Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartão Porto Seguro, ADD, sem anuidade, pra sempre. Exatamente isso. Chegou o cartão Porto Seguro sem anuidade, já temos um vídeo falando no canal sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável. Tive problemas com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo, essas dívidas, elas se aglomeraram e geraram juros muito altos por isso que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito, Alta Renda conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira eu consegui estabilizar minha vida financeira, conseguir limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo, conseguir tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira, continuem assistindo todos os vídeos do canal eu não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui, esses cartões de crédito aqui, foi só o início para eu conseguir futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino com limites bons e salas VIPs aí, para me curtir de montão com a minha família, tá bom gente? Um abraço, tudo de bom! Gente, chegou aí o cartão Visa Internacional Porto Seguro, sem anuidade para sempre. É um cartão Visa, com a tecnologia Contacless por aproximação, no entanto, a versão deste cartão é a versão Classic Internacional. O cartão não tem anuidade nenhuma e carrega os benefícios do Visa Classic Internacional. O cartão não tem programa de pontos e tem os benefícios da Porto Seguro e também junto à bandeira Visa Internacional. Para solicitar esse cartão é muito fácil, muito simples, basta você baixar o aplicativo ADD Porto Seguro, preencher os dados muito rápido, em questão de algumas horas, você recebe a confirmação da aprovação e o limite sai na hora. E você já pode usar através do cartão virtual, fazendo compras antes mesmo do cartão chegar. E assim, poder usar o cartão sem que o cartão esteja em suas mãos, usando o cartão virtual. O cartão tem a opção aí, no aplicativo, de ver em tempo real as suas compras, aumentar limite, diminuir limite, vencimento de fatura, extrato da fatura, fazer pagamento através de boletos, gerar código de barras e pagar então a sua fatura Porto Seguro, tá certo? Além de tudo isso que eu falei para você, a gente pode bloquear o cartão, desbloquear o cartão, quantas vezes você quiser, mantendo maior segurança o cartão quando não for usar, tá certo? Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Você conhece o nosso canal? No nosso canal a gente fala de investimentos, nós falamos da vida financeira, de uma área financeira, de uma forma que você entenda bem. Cartões de crédito, alta renda, baixa renda, média renda. Segmentos de bancos, segmentados, varejo, é exclusivo e até o nível prime. E também digital, contas de todos os bancos, falamos de todos, sem exceção, aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. E eu espero você, eu convido vocês a se inscreverem no canal, a conhecerem um pouquinho do nosso trabalho no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Então começa assim agora a nova versão dos cartões da Porto Seguro. Este cartão é o cartão Classic Visa sem anuidade para sempre, não tendo a necessidade de fazer gastos mensais para poder ficar livre da anuidade. Ele já não tem anuidade para sempre, tá certo? Em seguida nós temos o Visa Classic Internacional e o Mastercard Standard Internacional com anuidade, podendo ficar livre da anuidade com gastos mensais. Em seguida nós temos o cartão Visa Gold e o Mastercard Gold, também com gastos mensais, podem ficar livre da anuidade. Já o cartão Visa Platinum e Mastercard Platinum com gastos mensais, também fica livre da anuidade. E logo em seguida, os cartões Premium, Supremo, da Porto Seguro, Visa Infinity e Mastercard Black, com gastos mensais, isentam a anuidade ou através de investimentos na Porto Seguro, isentam a anuidade do Visa Infinity e Mastercard Black também. Tá aí pra vocês o novo cartão ADD Porto Seguro. Ele chega no envelope simples, com essa tecnologia contactless por aproximação. O cartão na frente, você tá vendo aí que é essa cor Visa, né? Só tem pela bandeira Visa e logo atrás tem o número de cartão, o nome e a marca Porto Seguro logo atrás do cartão. Se você olhar de frente, não fala que é Porto Seguro, não tem nada dizendo que é Porto Seguro. Mas atrás do cartão, sim, mostra Porto Seguro. Tá aí pra vocês o novo cartão Porto Seguro ADD, sem anuidade pra sempre, aqui no canal Cartões de Crédito e tal, tá ainda? Se você quiser pedir o cartão, o link vai ficar aqui embaixo do vídeo pra vocês solicitar esse cartão, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Jailson Moraes, um grande abraço. Leonardo Alisson, um grande abraço. Aline Alves, um grande abraço. Fernando Souza, um grande abraço. Marcelo Araújo, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.